Bairro da Lança, povoado de Lança, preguesia do Senhor Menino Deus do Piraí, Piraí Mirim. Este lugar já teve vários nomes até receber o que tem hoje, Piraí do Sul. E é essa cidade que já foi descrito de Castro que nós vamos conhecer hoje. Nós estamos em frente ao primeiro prédio público construído aqui em Piraí. O seu Ricardo Chesch, que é o seu Dico, ele é historiador e é ele que vai nos contar um pouquinho da história da cidade. Tudo bem, seu Dico? Tudo bem. Este prédio foi construído em 1912 e inaugurado em 1915. Na gestão do prefeito Francisco Sioff. Ainda nem era Piraí do Sul aqui, né? Não, aqui chamava-se Vila de Piraí. Era ainda Distrito de Castro? Distrito de Castro, Comarca de Castro. Comarca de Castro. Comarca de Castro. E este prédio foi construído para dar abrigo a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fórum de Justiça, Cadeia Pública e Sala de Júri, Sala de Reuniões da Câmara. Funcionava tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Então, este prédio... Mas não tinha muitos presos na época, então, né? Naquele tempo, as crianças a gente educava, ou reprimia, ou punia com vara de marmelo. E as mulheres não cometiam quase crime, né? Então, os crimes que ocorriam, algum crime um pouco mais grave, digamos, algum homicídio, que eram julgados e eram bastante poucos, né? A Prefeitura, antes desse prédio, funcionava... Quando foi instituído como termo de Piraí, a Prefeitura funcionou na sede da Igreja Matriz, dentro da Igreja Matriz. Até que, em 1890 e 80, na gestão do prefeito José Rolim de Moura, o conselheiro Joaquim Rolim de Moura cedeu uma sala na casa dele, ali na Praça da Matriz, onde funcionou a Prefeitura, até que fosse construído esse prédio aqui. Seu Dico, Piraí do Sul surgiu também por conta do Caminho dos Tropeiros? Sim. Esse prédio foi construído na frente do Caminho das Tropas. Essa rua que tem na frente... A rua que passa aqui? Essa rua que passa na frente é o antigo Caminho das Tropas. E daqui, aí por aí, passaram todas as tropas, digamos, que vieram de Viamã para Sorocaba, além de todo o transporte de mercadorias, de andantes, viandantes e demais produtos passaram, da província de Rougando para São Paulo, passaram por a frente desse prédio. Seu Dico, por que teve tantos nomes esse lugar, né? Porque até chegar a Piraí do Sul, teve muitos nomes, né? Ele, inicialmente, na época da colonização, chamava-se Bairro da Lança. Dentro da nossa história tem duas versões sobre o Bairro da Lança. Uma delas seria de que foi achada perto de um cemitério, num lugar que nós chamamos de Lança, hoje uma Lança indígena, e outra de uma família de Lanças que existe também aqui na Redondeza. Que era o sobrenome. Sim, o sobrenome da família seria Lanças. Mais tarde, o Bairro da Lança, quando foi instituído como termo, foi chamado de termo do Senhor Menino Deus de Piraí. Em homenagem, inclusive, ao Padroeiro, o Santo Padroeiro, que é o Menino Deus de Piraí. Mais tarde, passou a ser chamado Piraí-Mirim, com a instituição da comarca de Piraí, em 23 de abril de 1946. Até que, por uma questão de organização jurídica, Piraí não poderia existir, porque já existia no estado do Rio de Janeiro uma cidade com esse nome. Então, foi denominado Piraí-Mirim. Foi aí que surgiu a cidade. Piraí-Mirim. Só que daí o Piraí-Mirim era um termo pejorativo, e daí, em 48, foi transformado em Piraí do Sul, nome que tem até hoje. Tem alguma história, que o senhor lembra, alguma história curiosa desse lugar, se eu digo? O fato curioso é que, num dia de tempestade, houve um raio, e matou o carcereiro João de Luca, bem na porta, ali na porta da sala, que era a cadeia pública. E essa história ficou na memória dos moradores daqui? É, é contado na nossa história, e é realmente um fato verídico, sim. O João de Luca morava, a casa dele era aqui perto, e ele era o carcereiro da cadeia pública. O prédio ainda abriga órgãos públicos. Atualmente, funcionam ali o Conselho Tutelar e a Biblioteca Pública, mas a construção ainda mantém as características do início. A proteção na escada, por exemplo, servia para proteger a subida da maioria das mulheres da época, que usava saias. Esse prédio chegou a ser reformado? Sim, houve uma restauração, em 1986, com recursos, inclusive da Secretaria Estadual de Cultura, com verba do ISFAM, e foi feita uma reforma, uma restauração perfeita. O prédio havia ficado como originalmente ele foi construído. Inclusive a parte interna? Sim, completamente restaurada. E hoje ele está um pouquinho em estado um pouco desgastado. Mas ainda mantém as características? Mas as cadeiras são as mesmas, não houve modificação nenhuma. Inclusive tem um fator bastante interessante, não existem sanitários dentro desse prédio. Na época da construção, o termo uso sanitário não existia. Existia uma casinha de madeira lá fora, que seria uma privada, que nós dizíamos. E os usuários, digamos, das instituições que funcionavam aqui dentro, usavam uma casinha lá fora. Se você fosse construir um sanitário aqui dentro, você descaracterizaria o estilo do prédio. Então foi construído ao lado um sanitário. O lado é aquele que tem do lado ali, mas aí dentro do prédio não existe história sanitária. Seu Dico, o senhor mostra para a gente um pouquinho mais da sua cidade, então? Sim, temos bastante coisas mostradas sobre vir aí. Eu acho que nós poderíamos ir conhecer o Colégio Santa Marcelina, não? Vamos lá então? Vamos.